Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. No Brasil, as despesas decorrentes dos riscos do trabalho, acidentes ou doenças chegam a quase 57 bilhões de reais. Sobre esse assunto, eu converso com o Remídio Todeschini, que é diretor de saúde ocupacional do Ministério da Previdência. Muito obrigada pela sua presença. Qual o panorama hoje dos acidentes de trabalho no Brasil e esses dados que esse estudo mostram sobre as despesas? Vamos começar pelas despesas. Lúcia, você já está colocando um dado bastante grande, diria eu, até alarmante, porque com esse dinheiro todo de custos diretos e indiretos da acidentalidade no Brasil, nós poderíamos aplicar mais em educação, saúde, políticas habitacionais, políticas industriais, etc. E esse custo, ele representa para a Previdência, em benefícios, tanto de aposentadoria, insalubres, penosos e perigosas, e os benefícios acidentários, cerca de 14,2 bilhões, que multiplicado por 4, chega a 57 bilhões, porque tem assistência médica, produto que se perde, trabalhador que é substituído em função da questão da acidentalidade. Agora, por que no Brasil os números são tão, as despesas são tão altas, quais são os desafios que nós temos aí para vencer esse número tão alto de acidentes de trabalho? Hoje está em quanto? Bom, evidente que nós tivemos uma redução dos anos 70 para agora bastante grande. Nós chegamos a ter no Brasil cerca de 2 milhões de acidentes. Hoje nós temos cerca de 750 mil acidentes, sabendo que cerca de 420 mil, eles são acidentes com menos de 15 dias e mais de 300 mil são acidentes com mais de 15 dias. Nós tínhamos, por exemplo, chegamos a ter 6 mil mortes há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Hoje nós temos 3 mil mortes, houve uma redução bastante significativa. Agora, o trabalhador no seu dia a dia enfrenta uma série de situações inusitadas. Você tem condições inseguras, maquinário inadequado e aí nós temos hoje, por exemplo, três principais motivos de afastamento na questão da acidentalidade, Lúcio. O primeiro é o tradicional, que é corte de dedo, mão, que são os chamados traumatismos. Isso representa praticamente a metade da acidentalidade hoje no Brasil. Em segundo lugar, nós temos o problema de lerdorte, que são a questão de movimento repetitivo, dores de costa, dores lombares, etc. Isso decorre também até da intensificação da produtividade, do ritmo de produção. É bom saber que nós passamos daqueles modelos tradicionais, no tempo do Taylor e tal, do Fordismo, como se diz, da Primeira e Segunda Revolução Industrial, para um modelo de maior tecnologia, da informática. A gente não fica mais apertando o parafuso, mas fica ali teclando. Sim, fica teclando ou comandando uma máquina que ela, em que se acelera a questão da produção. Então, nós temos, aí nós temos em terceiro lugar, o terceiro motivo, até por esse, por essa aceleração, por o trabalhador usar mais as funções cognitivas, a cabeça. Nós temos também, e tem aumentado muito nos últimos dois ou três anos, a questão dos transtornos mentais e comportamentais. Antigamente, nós tínhamos, por exemplo, o trabalhador usando muita força, então, o traumatismo era maior. Até o problema de Lerdort, ele podia ter sido maior. A partir de agora, com a utilização da cabeça, quer dizer, da questão cognitiva, o estresse é maior, a depressão é maior. Por exemplo, já nos primeiros seis meses de 2011, tivemos um aumento desse terceiro motivo de transtornos mentais e comportamentais em 20%. Então, isso decorre do ritmo, o crescimento econômico também acelera a produção e aí traz consequências na vida do trabalhador. A pressão no mundo do trabalho é maior. Sim, a pressão. Agora, dá para trabalhar com maior qualidade de vida, dá para trabalhar com uma organização de trabalho melhor, dá para trabalhar em que se ofereçam condições de trabalho melhores. Existem tecnologias para isso. Até por isso, também, nessa ação, nesse grande número, que é o número da consequência da acidentalidade, 57 bilhões, desde 2008, reúnem-se trabalho, Ministério do Trabalho, da Previdência, da Saúde, a Fundacento, que é um órgão de pesquisa na área de saúde e segurança, com as centrais sindicais e os trabalhadores, que estão definindo a política nacional de saúde e segurança do trabalho. Inclusive, terminamos a redação conjunta, negociada com empresários, trabalhadores e os órgãos de governo e está, inclusive, na Casa Civil, até para ser decretada, espero que, nas próximas semanas ou no próximo dois meses, para que a gente dê mais ênfase a cultura da prevenção, a cultura da proteção no ambiente de trabalho. Essa política vai para o Congresso? Não, essa política... É por decreto? É por decreto, até porque já há uma determinação legal das atribuições do que faz a Previdência, do que faz o trabalho, do que faz a saúde, e a saúde tem aumentado muito a sua ação através dos Centros de Referência do Trabalhador, em que a gente detecta melhor, faz uma fotografia melhor do que acontece no Brasil, do ponto de vista da acidentalidade, para poder, com essa fotografia, setor por setor, atacar. E aí, tem duas prioridades na Comissão Tripartite e DSST, que é o setor da construção civil e o setor do transporte rotovelho de carga. Transporte e construção, na gravidade, hoje no Brasil, dados de 2009, representam 32% de mortes e invalidez permanente. É um número elevado, essa média não é só brasileira, é também internacional. Para essas atividades? É, por exemplo, a OIT tem uma comissão internacional que cuida da prevenção na questão da construção civil, como também do transporte, porque a tendência, o crescimento, mais transporte, mais carros no dia a dia aí, faz com que nós estejamos sujeitos a esse novo risco que aparece em função desse crescimento econômico. O senhor falou de um número de 300 mil acidentes? Com mais de 15 dias. Com mais de 15 dias, né? Houve uma nova metodologia para ter uma melhor fotografia dessa situação? Sem dúvida, Lúcia, porque a partir de 2007, diríamos o seguinte, até 2004, 2005, parte da acidentalidade no Brasil estava oculta nos benefícios previdenciários de auxílio doença comum. A partir da nova metodologia do reconhecimento dos nexos, principalmente do nexo técnico-epidemiológico, houve um reconhecimento duas vezes maior. O que é que acontece na prática? Até então, o empregador preenchia a comunicação de acidente de trabalho e mandava o trabalhador para o INSS. A partir de agora, independente da comunicação de acidente de trabalho, o médico perito do INSS tem de verificar pela lista A e B das doenças profissionais, ver se é um acidente em trabalho ou pelo nexo técnico-epidemiológico, se isso tem ou não uma relação com o trabalho. Então, passamos, em 2006, tínhamos o registro de 100 mil auxílios doenças acidentários com mais de 15 dias para 300 mil atualmente. Não é que tenha aumentado a acidentalidade no Brasil. Melhorou foi o registro em função dessa nova metodologia. E para qualquer política, melhorar os registros, as estatísticas, isso é fundamental. Isso é fundamental, porque aí, inclusive na política nacional de SST, nos princípios, um dos princípios ou atuações objetivos é aumentar a questão de estudos e pesquisas nessa área. Porque se você não estuda e pesquisa quais são as causas, quais são os fatores que elevam a essa acidentalidade, você não adota políticas públicas. E a adoção de políticas públicas, ela se dá na área, principalmente no Ministério do Trabalho, quando ele define as chamadas normas regulamentadoras. Inclusive, no Ministério do Trabalho, tem um espaço na Secretaria de Inspeção do Trabalho, onde tem norma para a Constituição da CIPA, norma para a proibição da exposição a determinados agentes químicos, normas para poder diminuir a questão da Lerdorte e está avançando. Então, na medida em que nós mudamos o padrão, o parâmetro tecnológico, que intensifica, inclusive a produtividade, o Estado deve determinar normas. Digo mais, quanto mais um país tem normas de proteção de SST, menos acidente terá. Em termos de normas, nós estamos bem? Precisamos mais, na realidade. Daí a necessidade dessa política. Quer dizer, para poder enfrentar esses dois novos problemas, que é a questão de Lerdorte, quer dizer, novo e velho, porque a Lerd já foi detectada há 200 anos atrás pelo Ramazzini, que é o pai da Medicina do Trabalho. Agora, ela se disseminou, é uma epidemia em vários setores. Então, faltam ainda muitas medidas preventivas em diversos setores econômicos. Agora, a grande novidade, até pelo parâmetro tecnológico, a utilização cognitiva do trabalhador de forma mais intensa, está nos levando à questão dos transtornos mentais e comportamentais. Vamos fazer um parâmetro internacional. O Japão, hoje, coloca essa preocupação em primeiro lugar, até em função do suicídio do trabalho. Pela pressão, pelo ritmo, pela presença constante, porque também a pessoa está no seu... Ela detém agora todo o processo de produção, tem o autocontrole dela, então, fica muito mais tensa. Então, a depressão, o estresse aumentam, a tendência é aumentar. E aí, vai haver necessidade de ampliação de número de peritos especialistas em saúde mental. De toda a área, então, não tenhamos medo, inclusive, às vezes, do empresariado. Não, não tenhamos controle, não teremos auditores, não teremos fiscais. Todos os países que têm maior produção, maior produtividade, como Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, etc., proporcionalmente, têm três vezes mais de fiscais do que nós temos no Brasil. Então, o número ainda é pequeno. Precisamos, inclusive, de mais concursos de médicos, peritos, que também possam ir aos locais de trabalho, de auditores fiscais e também de um trabalho maior da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde. E esse fator acidentário e prevenção, como é que funciona? O fator também é uma ação importante, dentro do Ministério da Previdência, que ele estabelece um novo parâmetro na cobrança de segurança em trabalho. Então, a partir de 2009, essa cobrança, ela se dá a partir de quem tem maior acidentalidade e vai pagar mais. Constituição civil. É, construção civil, mas também pode pagar menos. Pode pagar até o dobro das atuais taxas de 1%, 2% e 3%, dependendo de risco leve, médio ou grave, podendo ser a metade. O resultado desse ano na aplicação são que 78 mil empresas de 1 milhão têm de pagar mais. mais de 800 mil pagam até a metade do seguro-acidente de trabalho por oferecerem menores riscos. Então, isso é um estímulo à cultura da prevenção, isso é um estímulo para que as empresas possam fazer investimento. Informação, nós temos bastante sobre prevenção de acidentes de trabalho. É a questão da vontade de criar essa cultura mesmo, né? Sim, a cultura, e digo também, é preciso que nós tenhamos um amplo programa de formação permanente em SST. Agora, tudo se resolve também pelo diálogo social entre trabalhadores e empregadores, tem as CIPAs obrigatórias nos locais de trabalho, tem as comissões, tanto na saúde, no trabalho, como na previdência, que tratam e pretendem sempre aperfeiçoar o anteparo legislativo para que a gente avance na prevenção. E a expectativa, para finalizar, em relação à implementação dessa política? Isso daí vai realmente trazer um alento? Não, sem dúvida. Eu diria que o FAP é um elemento que vai ajudar a diminuir a acidentalidade no Brasil. porque senão custa muito caro no bolso do empresário. Ao mesmo tempo, está aumentando a consciência dos trabalhadores, porque como a expectativa de vida é maior nos próximos anos, a permanência no local de trabalho vai ser maior. E a gente precisa permanecer com qualidade de vida, atacando todas as fontes de mal-estar no ambiente de trabalho. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Remídio Todeschini, diretor de Saúde Ocupacional do Ministério da Previdência, sobre prevenção de acidentes de trabalho. Se você quiser mais informações, acesse www.previdencia.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. 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 NBR e a TV do Governo Federal.